Servidores municipais de Mogi das Cruzes fizeram passeata pelas ruas do centro da cidade Foi um protesto contra a decisão da prefeitura de não receber uma comissão para discutir o reajuste salarial Os servidores não aceitam que o prefeito Marco Bertaioli do PSD não reconheça o movimento dos trabalhadores E que ainda por cima não conceda reajuste maior do que 5,81% Uma nova Assembleia foi marcada para o dia 30 de março